Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 O Senhor ressuscitou cheio de glória, e assentou-se à direita de Deus, Pai. Aleluia! Do império das trevas arrancou-nos, e transportou-nos para o reino de Seu Filho. Aleluia! Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó, de um povo estranho, era o povo desenho Sal, por J America. Judá tornou-se o templo do Senhor. Israel se transformou em seu domínio. Morram a vista disso, pois se enfuga, e as águas do Jordão retrocederão. As montanhas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo coveirinhos Amar o que tens tu para fugir E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque das pulos como ovelhas ou montanhas E vós, colinas, parecendo coveirinhos Trime a terra ante a face do Senhor Ante a face do Senhor, Deus de Jacó O rocheiro ele mudou em grande lago E da pedra fez brotar águas correntes Deus glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Veio séculos dos séculos, amém No império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de Seu Filho Aleluia Aleluia O Senhor tomou posse de Seu Reino Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia 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 Amor, nosso Deus, a salvação Aleluia Honra, glória e poder Aleluia Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Selebrai o nosso Deus servidores do Senhor, aleluia e vós todos que o teu peço vós os grandes e os pequenos aleluia, aleluia aleluia, aleluia de seu reino tão fácil nosso Deus onipotente, aleluia exultemos de alegria demos glória ao nosso Deus aleluia, aleluia aleluia, aleluia eis que os nomes seus não corderam rei de frio se aproximam, aleluia sua esposa se enfeitou se vestiu de rio puro aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Aleluia, o Senhor tomou posse de Seu reino Resultemos de alegria, demos glória ao nosso Deus Aleluia Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus Não lhe resta mais se não esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que Ele santifica O Senhor ressurgiu de verdade Aleluia, aleluia O Senhor ressurgiu de verdade Aleluia, aleluia A Simão Ele apareceu Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu de verdade Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos Se uns aos outros nos amartes, aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus troncos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos Se uns aos outros nos amartes Aleluia Oremos com alegria a Cristo, nosso Senhor Que morreu, ressuscitou E agora, sem cessar Intercede por nós junto do Pai Digamos, cheios de confiança Cristo, Rei Vitorioso Ouvi a nossa oração Cristo, luz e salvação de todos os povos Derramai sobre nós Que proclamamos a vossa ressurreição O fogo do vosso Espírito Cristo, Rei Vitorioso Ouvi a nossa oração Que Israel, permanecendo fiel às promessas Caminhe firme na esperança E toda a terra se encha Do conhecimento de vossa glória Cristo, Rei Vitorioso Ouvi a nossa oração Conservai-nos, Senhor Na comunhão dos vossos santos Durante a nossa vida sobre a terra E dai-nos a graça De podermos, um dia Descansar com eles Dos nossos trabalhos Cristo, Rei Vitorioso Ouvi a nossa oração Vós que triunfastes admiravelmente Sobre o poder do pecado e da morte Fazem-nos viver sempre para vós Vencedor e mortal Cristo, Rei Vitorioso Ouvi a nossa oração Cristo, Salvador Que da humilhação na cruz Fostes exaltado à direita do Pai Acolhei com bondade em vosso reino glorioso Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Cristo, Rei Vitorioso Ouvi a nossa oração Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus Nos ensinou A oração que o Senhor Jesus 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 Amém. Amém. Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos e filhas, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.